Oi, oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, conforme o prometido, então vou fazer aqui o vídeo que eu faço sempre que é o tour aqui pelo apartamento onde eu tô hospedada já tô aí na última semana aqui de Florianópolis, depois eu volto pra Portugal mas eu vou fazer então aqui hoje um tourzinho, apesar que o apartamento ele tá bagunçado tá limpinho, mas tá bagunçado, vocês sabem que eu sou meio desordeira, né? mas eu vou fazer porque eu não fiz quando eu cheguei no apartamento que tava organizadinho e também a proprietária acabou trocando o colchão aqui, ficou, eu deixei aqui o colchão no outro quarto então tá um pouquinho desorganizado, mas vai dar pra vocês terem uma noção aqui do apartamento como é um apartamento muito bom, como eu disse, escolhi ficar aqui no centro de Florianópolis até porque eu tinha umas coisinhas pra resolver aqui da Viva, o que eu não consegui resolver porque a Viva é um parto, né? Essa operadora aqui então eu quis ficar aqui no centro e também porque dava acesso aí a todos os locais da ilha pra eu passear então eu fiquei aqui, mas da próxima vez que eu viesse eu ficar aqui em Florianópolis vou escolher ficar ali numa praia do sul mesmo, até pra poder curtir mais a praia mesmo então bora lá comigo conhecer o apartamento que eu estou hospedada aqui e mais uma semana eu volto pra Portugal, vamos lá? bom, aqui então a porta da entrada, dá ali pro corredor, eu não vou abrir a porta aqui que eu estou só de calcinha e camiseta, que eu gosto de ficar assim aqui em casa então eu não vou abrir a porta porque pode ter gente no corredor aí entrando dá aqui pra cozinha e depois aqui logo na sala a gente tem aqui uma TV, que eu nunca liguei essa TV porque eu não gosto de assistir programa de televisão, né? aqui tem um sofazinho que eu acho que eu sentei umas duas vezes, só que eu fico mais na cama aqui já tem umas coisinhas minhas que eu deixo sempre aqui na saída porque quando eu vou fazer compra, eu gosto de ir com essa mochila grande aqui que eu ponho as compras aqui dentro e essa aqui é a mochilinha que eu levo pra praia então tem aqui um sofazinho aqui tem uma vista linda que eu vou já mostrar pra vocês ali a vista que eu tenho aqui do apartamento aqui tem uma mesa com seis cadeiras, né? se quiser receber visita aqui é um apartamento grande que tem dois quartos aqui dá pra receber aí e vir com mais pessoas, né? do que uma pessoa só bom, então aqui fica a TV com rack aqui é na mesa também eu jeito umas duas vezes só pra comer acabo comendo no prato mesmo eu não sei porque que eu alugo o apartamento porque eu não uso quase nada eu fico mais na cama com o computador olha gente, essa vista que eu tenho aqui da arinha aqui que eu tenho essa pequena como que chama isso daqui, gente? essa é, esse negócio aqui não lembro o nome agora aí olha gente, essa vista maravilhosa que eu tenho aqui, ó toda manhã eu acordo e venho visualizar isso aqui lá é o continente, ó Florianópolis continente atravessa por aquela ponte lá e vai pro outro lado aqui é o quarto de solteiro que tem a... acabou deixando o colchão aqui que tava lá o antigo, né? que eu reclamei pra ela que tava um pouquinho desconfortável esse colchão ela foi muito gentil e acabou trocando o colchão tem esse guarda-roupa grande aqui também no quarto de solteiro, ó ela foi muito gentil e acabou trocando pra mim o colchão comprou um colchão novinho um colchão de uma densidade ótima tô bem confortável agora olha, aqui tem o banheiro que eu deixei acabei deixando a toalha aqui pra não ficar úmida, né? ali com um bom chuveiro também tem bastante água e um banheiro pequeno mas um banheiro bom, né? um banheiro que dá aí pra... pra uma família se hospedar por exemplo, três, quatro pessoas dá pra se hospedar aqui tranquilo e aqui o meu quarto, né? que tá um pouco bagunçado como eu disse deixei a mala aqui um guarda-roupa grande que eu acabei até organizando mais minhas coisas aqui, olha deixei aqui o... organizadinho tem mais coisas guardadas lá a cama, o colchão é fantástico viu, gente? colchão novo que ela me comprou aqui maravilhoso um colchão, uma densidade muito boa gosto de coisa dura, sabe? não gosto de colchão mole e ar-condicionado que por sinal tá ligado deve tá fazendo um barulhinho aí esse sofá que acabou ficando aqui no quarto não sei porquê acho que talvez a outra pessoa que morava aqui porque morava gente, sabe? aqui, mensal, né? anual então agora que ela colocou pra alugar no AirBnB então aquele lá meu ah, deixa eu dar um panorama geral aqui do quarto, então então esse aqui é o meu quarto bagunçadinho e agora vamos lá pra cozinha, né? onde eu faço os meus pratinhos aqui um espelho legal ali, ó e aqui a cozinha uma geladeira muito boa tá bem equipadinho o apartamento tem tudo sabe, gente? tem bastante prato panela tem o forno faz um... assa bem, né? o forno tem talheres tem tudo e aqui umas roupinhas que eu já lavei aqui a gente separa lixo orgânico de lixo reciclável, né? que eu gosto de separar umas roupas que tão sujas aqui e a máquina de lavar muito boa também, tá? essa máquina que centrifuga bem e aqui a cozinha, né? tem tudo aqui tem liquidificador, ó tem coisinha de esquentar pão ali, ó que eu não tô comendo pão aqui temos as xícaras copos pratos tem tudo, ó tá vendo? microondas também não usei microondas dessa vez tô comendo mais natural que eu queria fazer isso, né? queria um... tirar um tempo pra mim aí pra fazer uma comida mais saudável e o mais bonito aqui mesmo é essa vista, né? apesar de nós ficarmos aqui de frente pra avenida aqui também que passa muitos carros, né? mas a gente é... transpassa essa parte aqui e vai pra natureza maravilhosa, né? acho que a gente tem que focar sempre no lado bom da coisa não focar no lado ruim então de positivo aqui essa vista fantástica que a gente tem aqui do meu quarto também tem essa... esse visual maravilhoso aqui é bem pertinho aqui do mercado público ó vou mostrar pra vocês ali eu vou quase todo dia no mercado público eu vou quase todo dia ali no mercado público ó compro peixinho fresco compro verduras ali vou também no angelone, né? que eu gosto bastante também então essa aqui é a vista do meu quarto que a gente tem aqui e lá também aqui é a rodoviária, ó pra quem vem de... de ônibus, ó só atravessa essa avenida aqui se vier com pouca mala, ó atravessa aqui já tá quase na frente do apartamento aqui é que eu vim com mala pesada e acabei tendo que pegar um táxi, né? o taxista não gostou muito e lá, ó também aqui é o terminal de ônibus onde dá, ó daqui do apartamento dá uns 10 minutinhos ali e ali eu pego ônibus pra toda a parte da ilha, ó então tá bem localizado esse apartamento aqui e se você ainda não viaja pelo AirBnB e você quiser ter essa experiência de se hospedar em apartamentos você... tem o link aqui abaixo do meu vídeo que eu deixo pra pessoa ganhar um descontinho na primeira viagem, tá? então eu deixo aqui esse link pra que você possa com o meu link se cadastrar e na viagem que você decidir se hospedar em apartamento você já ganha um descontinho aí de alguns reais na primeira viagem tá legal? bom, gente então o vídeo foi esse do Tour que espero que vocês tenham gostado esse apartamento aqui eu não lembro acho que foi que eu paguei uns 600 e poucos euros é um pouco mais caro aí do que os apartamentos que eu tô acostumada a pagar que sempre dá no máximo 500 euros bem que no Sevilha eu paguei 600 e pouco também mas aqui em Florianópolis realmente é muito alto nós estamos no alto da temporada fevereiro hoje agora estamos entrando no carnaval então realmente é bem mais caro nessa temporada em alta temporada mas assim mesmo também foi um preço que eu achei mais em conta dentre todos que eu procurei aqui em Florianópolis e por o fato de ser também mais central na beira da praia você não encontra com menos de 1.000, 1.500 euros pra ficar um mês bom, espero que vocês tenham gostado aqui como eu disse o link tá aqui abaixo se gostou deixa um likezinho aqui pra fortalecer o canal se não tá inscrito ainda se inscreve pra conhecer aí os outros vídeos que eu vou trazendo e eu aguardo vocês aí em mais vídeos aqui em Florianópolis ainda um grande abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau